E aí galera, passando para dizer que quem está com erro de internet, só usar esse código aí que vai dar certo Valeu galera, tamo junto, assiste o vídeo aí e dá like Valeu Fala garoto E aí galera, estou aí para mostrar rapidamente Como é que eu crio minhas contas aí e ganho dinheiro Pessoal aí que já me chamou no whatsapp e sabe como é que funciona Já fiz o método anterior e agora eu vou estar criando uma conta no TikTok Para quem tem erro de internet aí também vou deixar um código aí que não falha Você vai estar podendo colocar esse código aí na erro de internet Vou deixar aí no canto da tela Você vai ver que vai funcionar legal, legal, legal Vamos aqui criar a conta E eu estou fazendo Wi-Fi, tá gente Novo método aí, quentinho Wi-Fi Wi-Fi, vamos lá Idade de nascimento Dica aí legal para você, hein Eu sempre boto abaixo de 1900 Mais ou menos aqui, ó 76 Dia, pode ser qualquer um, mês, qualquer um Tudo de 25, 76 Vamos lá E-mail, o e-mail pode ser um e-mail fake Deixa eu ver aqui Top Show 900 Top show 900 Depois eu vou jogar o print aqui Que vocês vão ver que o negócio virou Top show 900 Arroba hotmail É isso mesmo? É isso mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai fazer que está meio complicado Acertou certinho Sucesso Senha Só um minutinho Deixa eu jogar assim aqui Dica também Senha geralmente o jogo padrão Por quê? Só um minuto Por quê, galera? Depois eu vou entrar nessa conta, né Depois eu vou estar entrando nessa conta aí, ó Olha o pessoal Chega nesse ponto aqui Que gerou o nome Não pediu código de verificação De e-mail E eu já estou criando conta Pra caralho E aí o nome Ficou isso aí mesmo Top show 900 Avancei Esse cara é uma comédia E aí Uma dica importante que eu dei pra você Ver um pouquinho de vídeo Vai vendo um pouquinho de vídeo Tchau... 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 A CIDADE NO BRASIL